Quem tá ligando a TV agora, nós estamos ao vivo no nosso Tribuna Livre da sua TV Arapuã. Já preparam? Gente, segue presa a advogada e digital influencer Deolane Bizeira. Essa ação faz parte de uma operação contra criminosos e fazem parte de uma organização de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Os detalhes na reportagem de Gabriel Barbosa. A Polícia Civil investiga uma suposta organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ao todo, foram expedidos 19 mandados de prisão em cinco estados. Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Paraná e Goiás. Em Campina Grande, endereços de três empresas de apostas e duas residências foram alvos de buscas. Nos locais, foram apreendidos passaportes, dinheiro em espécie, incluindo euro e dólar, além de bolsas de luxo. Todo o material apreendido em Campina Grande foi encaminhado à cidade da Polícia Civil. Destaque para as bolsas, avaliadas em 60 mil reais cada. Também, durante esta operação, uma garrafa de vinho, que custa aproximadamente 5 mil reais, foi encontrada. O que indica a vida de luxo e glamour que os investigados levavam. Essa operação visou o cumprimento de 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão e bem como sequestro de bens e valores. Especificamente na Paraíba, foram cinco equipes do estado de Pernambuco que vieram e, conjunto com a Polícia Civil da Paraíba, que deu uma estrutura excelente à superintendência que, através do Dr. Paulo Rênio, a Delegacia Geral, através do Dr. André Rabelo, deu concretização e ajuda, auxílio nessa parceria que sempre existia entre as polícias. Hoje, a gente conseguiu apreender uma aeronave, um helicóptero de um dos alvos, um jatinho que estava no nome do alvo. Não foi apreendido aqui, entretanto, em Judiaí, já foi confirmada sua apreensão. Valores e objetos de luxo que concretizam e detalham como era a vida dessas pessoas. Vida regada a luxo, há muito dinheiro, muita ostentação. A operação começou em 2023 com o objetivo de desarticular a organização criminosa, voltada à lavagem de capitais, tendo como base não só o jogo do bicho, mas também essas bets que estão hoje assolando o Brasil como um todo. As investigações da operação foram iniciadas em abril do ano passado. Além da prisão de Deolane Bezerra, em Recife, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil também informou que foi decretado o sequestro de bens, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além do bloqueio de ativos financeiros no valor superior a 2 bilhões de reais. Também foi determinada a entrega de passaporte, a suspensão do porte de arma e o cancelamento do registro de arma de fogo. A grande maioria das vezes, essas bets, elas usam influências, usam pessoas famosas com o objetivo de atrair o público, tem que atrair esse público, para que o dinheiro possa movimentar. Então, é uma coisa global hoje, a gente tem que esquecer o crime como uma coisa regional, municipal, a gente tem que ver em termos de Brasil, a gente tem que ver posteriormente em termos internacionais, mas aí entra a atribuição da Polícia Federal, da Justiça Federal. Mas o que a gente vê é o quê? É uma cooptação de pessoas, de pessoas famosas com o grande objetivo de alferir lucros. A defesa da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra se posicionou sobre a prisão efetuada nesta quarta-feira. Parece que é uma ordem manada do juiz de Recife, uma investigação de 2023 e uma determinação, parece que teve busca e apreensão, nós acompanhamos a busca e apreensão na casa da doutora Deolane e parece que ela, parece não, ela está detida lá em Recife e parece que tem, parece não, tem mandado de prisão. Mas a investigação em si corre em segredo de justiça, agora que nós vamos ter acesso à investigação. Então, falar alguma coisa para vocês é sem propriedade nenhuma. Nós não conhecemos, inclusive, o pessoal que veio de Recife aqui, veio mesmo para cumprir, não é o pessoal que participou das diligências. Isso pode ser o início de uma verdadeira bomba contra esquemas criminosos com atuação em todo o Brasil. Eu volto a dizer o que eu disse aqui ontem. Como todo em qualquer ramo, todo em qualquer área, existem pessoas que trabalham de forma honesta e outras que trabalham de forma errada. Existem pessoas e empresas que lutam, que batalham. Hoje em dia, o mercado esportivo, o mercado de apostas online, é o mercado real, é o mercado verdadeiro. É o mercado que existe, é o mercado que, claro, gera emprego, é o mercado que gera renda, é o mercado que tem ali ajudado a muita gente. Mas é um mercado que, obviamente, precisa passar por regulamentações. É um mercado que precisa ali ter claro também o seu pagamento de impostos. É preciso ter transparência. É preciso ter ali regras que devem ser seguidas, assim como qualquer outra empresa. Eu não sou um defensor. Fecha todas as casas e apostas. Não, isso não pode acontecer. Fechamento geral. Não pode acontecer. Isso é um mercado que existe, é um mercado real. Existem empresas que são sérias, que trabalham de forma correta, que pagam seus impostos devidamente, que estão ali gerando inúmeros e inúmeros de empregos, que têm uma relevância para a sociedade, que têm uma importância social. Isso existe? Existe. Agora, o que está acontecendo no Brasil, que está tendo muito, são muitas empresas que entram nesse segmento e a única finalidade é roubar e assaltar o povo. E aí tem toda uma historinha que é contada, é todo um cenário montado, é com um digital influência, com um blogueiro, com isso, aquilo, outro. Está assim, ó. Você que é seguidor de alguma página, de algum blogueiro, de algum digital influência, mas qual é a influência que essa pessoa tem na sua vida? Eu fico pensando, fulano de tal, um blogueiro, tem milhões e milhões de seguidores, mas qual é a influência que essa pessoa está colocando na sua vida? Ô, o brasileiro tem que deixar de ser burro também, pô. O brasileiro tem que deixar de ser burro, literalmente. de ir nessas viagens que muitos blogueiros criam, né? Olha, eu estou aqui na minha vida de luxo, casa, mansão, carro, ó, o Pix acabou de entrar, pode entrar na sua conta também, faça isso. Aí você faz, ó. Ô, meu amigo, você está sabe fazendo o quê? Deixando o blogueiro mais milionário ainda. Deixando ele mais rico ainda. que ele cria ali tudo combinado numa faça, aquilo é uma faça, uma montagem, dizendo que o Pix entrou, dizendo que ganhou isso, que ganhou aquilo, aquilo é uma faça, aquilo é uma armação, uma quadrilha montada pra te assaltar. Uma quadrilha montada. Infelizmente tem sido assim. Essa é a grande realidade. E cada dia os caras, ó, irrigando mais, e você ficando mais pobre, porque está entrando na onda. Então, qual a influência que essa pessoa tem na sua vida? Pô, influência de quê? Já somando o quê na tua vida? Pra você ter como referência. É uma coisa preocupante isso. E virou uma doença. Virou uma doença, literalmente. Esse tipo de coisa. Ah, mas é porque fulano de tal quer digitar influência que está divulgando. Pô, isso não existe. Eu volto a dizer. É claro que nesse segmento existem empresas que são sérias. Mercado esportivo é um mercado real. Que gera emprego, que gera renda. Muitas empresas hoje já pagam os impostos corretamente e uma alta carga tributária. Hoje em dia já trabalham buscando ali, inclusive tem empresários do segmento que defendem, que trabalham. E o turnamento sabe pra quê? Pra que tenha exatamente uma legalização. Pra que quem jogue pague imposto. Pra que quem tem a banca pague imposto. Pra que seja tudo legalizado. Tem empresa no meio que trabalha pra que isso aconteça. Porque sabe da importância de que todo mundo precisa pagar imposto. De que todo mundo precisa ter transparência. Então, isso, que esse assunto, ele traga ali uma ampla discussão no sentido de quê? No sentido de separar aqueles que trabalham corretamente daqueles que estão querendo fazer picaretagem. Então, é preciso separar. Como todo e qualquer meio. Como todo e qualquer meio. Como todo e qualquer segmento da sociedade. Tem que ter ali esse divisor, essa separação de empresas que trabalham corretamente e tirar literalmente do meio aquelas empresas que estão obtendo vantagens de forma indevida, enrolando os seus apostadores, enganando. É preciso ter essa noção e é preciso ter essa linha de pensamento. Eu lamento em saber que tem tantas pessoas também no Brasil que estão endividadas com ilusões que são criadas. Que estão com a corda no pescoço. Que estão devendo a angiota. Que estão vendendo carro. Que estão vendendo motos. Vocês sabiam disso? Está tendo muito. Não é pouco, não. Atenção, 59 cidades da...